Luciano, bom dia, boa sorte no Cruzeiro, Emerson Pancieri da Rádio Tatiaia. Queria te perguntar como é que foi essa negociação, essa saída do Guarani para a chegada ao Cruzeiro, como que foi também essa possibilidade na sua carreira de vir para o time Celeste e também como é que está sendo essa impressão dos primeiros dias aí do Pepa, o português que tem essa missão junto com vocês agora na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro também. Obrigado e seja bem-vindo. Olá, bom dia, Emerson. Prazer estar falando com vocês, todos os ouvintes aí da Tatiaia. Uma negociação muito boa, desde o primeiro momento que surgiu a oportunidade de vir para cá, eu de cara já demonstrei interesse. Não é todo dia que aparece uma oportunidade dessa e eu estou muito feliz, muito motivado de estar aqui. e eu espero contribuir da melhor forma possível de fazer esse clube a disputar campeonatos internacionais, a ser grande novamente como foi. E eu creio que nós estamos no caminho certo com a chegada do Pepa agora, conhecendo ele, conhecendo todo o grupo também. A primeira impressão é muito, muito boa. O nosso grupo é muito bom de trabalho. Temos assimilado bem as informações que nosso comandante tem passado para nós e eu creio que coisas boas virão. Castan, queria saber uma avaliação do que você acompanhou, você já chegou na reta final do Pessolani, agora tendo o Pepa, e ele chegando falando em dar uma ajustada no setor defensivo. O que ele tem passado para vocês na prática, sobre formação, sobre como o Cruzeiro terá que jogar, principalmente subindo o nível na Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado. Sim, com certeza. É um ponto a ser trabalhado. Sinceramente, não sei como é que estava o trabalho aqui. A gente, no começo do ano, em outro estado, a gente foca mais no estado que estávamos. Então, é um início de trabalho, mas o professor Pepa tem conseguido passar a visão dele de jogo, tem conseguido passar o que ele quer da gente e eu creio que os jogadores têm assimilado bem. Temos feito bons treinos e agora é cada vez mais trabalhar firme com essa visão de jogo do Pepa para que a gente suba o nível e consiga fazer uma Série A bem forte. Bom dia, Luciano. Natan Saqueto, do portal Esporte News Mundo. Bom, recentemente nós vimos a entrevista do técnico Pepa, onde ele falou que o principal objetivo do Cruzeiro na temporada deveria ser pela briga por classificação às competições internacionais. Queria saber de você, com tudo isso que você vem vivenciando até agora na Toca da Raposa, antes do começo do Campeonato Brasileiro, se você concorda com essa afirmação do técnico Pepa e como vem sendo esse trabalho junto ao treinador, buscando esse objetivo que foi estabelecido por ele. Muito obrigado. Com certeza não tem como ser diferente. Vir aqui e vestir essa camisa não tem como pensar diferente. Tem que pensar coisas grandes e é isso que a gente tem feito todos os dias. Passo a passo, dia a dia, nós temos trabalhado bem, trabalhado forte para que a gente consiga almejar coisas grandes dentro da competição. A gente sabe da dificuldade, mas quando se veste essa camisa aqui temos que pensar sempre o melhor para nós. Luciano, o Washington Rádio Transamérica, você chega num clube gigante de futebol brasileiro, sul-americano e mundial, mas que vive um momento de reconstrução, de reafirmação, enfim. Como é que você lida, você jogador experiente, com a pressão desse momento, de um clube grande que tem que apresentar boas performances e que tem pela frente um dos campeonatos mais difíceis do Campeonato Brasileiro? O que você pode dizer para o torcedor e de que forma você pode agregar aos jogadores, aos seus colegas, para como suportar esse momento, essa pressão e ainda assim apresentar uma boa performance? Um abraço, seja bem-vindo a Belo Horizonte e ao Cruzeiro. Obrigado, um abraço. Eu creio que a pressão do futebol sempre vai existir, a pressão dos torcedores sempre vai existir. E nesse momento eu chego para ajudar os companheiros e o mais importante é que todo mundo vai fazer o Cruzeiro forte. Não é um jogador, não é outro, mas são todos que vão fazer o Cruzeiro mais forte a cada dia. E esse é o nosso pensamento, dia a dia, treino a treino, jogo a jogo. Nós vamos dar sempre o máximo dentro de campo para dar alegria ao torcedor, para que ele volte a comemorar coisas grandes no cenário do futebol brasileiro. Tiago Valu, TV Bande Minas e Canal do Valuzeiro. Luciano Castanho, o ano passado você defendeu o Curitiba na Série A, uma equipe que teve muitas dificuldades para se manter na elite do futebol. Olhando superficialmente para esse grupo do Cruzeiro, você acha que é um grupo que tem uma capacidade de fazer um campeonato melhor do que aquele que foi feito pela equipe do Curitiba no ano passado? Obrigado. Creio que sim. Creio que a equipe do Cruzeiro está melhor. Mas temos as dificuldades. O Curitiba, ano passado, nós começamos bem a temporada, depois oscilamos um pouco no decorrer da competição. Mas eu creio que o nosso trabalho aqui está sendo bem feito também. É difícil comparar uma temporada com a outra. São oportunidades diferentes, são clubes diferentes. Mas agora eu creio que o trabalho está sendo bem feito. Estou esperançoso para que a gente possa fazer uma grande competição, fazer um grande campeonato e fazer esse clube aqui a jogar campeonatos internacionais novamente. Castan, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas de Televisão. A torcida do Cruzeiro, nas redes sociais, não aprovou muito a sua contratação, tendo um certo tipo de rejeição, pelo seu irmão ter jogado no principal adversário. Como é que você recebeu isso? Chegou até você essa parte da torcida com rejeição ao seu nome, chegando ao Cruzeiro? Sim, sempre chega alguma coisa, mas eu sou bem tranquilo quanto a isso. Eu não me preocupo, eu sei que dentro de campo eu vou dar o meu máximo, eu vou jogar com muita garra, com muita energia, para que eu possa ajudar meus companheiros primeiramente e depois fazer essa torcida feliz. Então, essa cobrança é natural. Eu tenho, primeiro, eu tenho que ganhar a confiança do meu treinador, do comandante, dos meus companheiros. E depois, naturalmente, as coisas vão acontecer. E eu creio que nós temos uma grande temporada pela frente. Aqui é o Rafael Nobre, Jornal O Tempo, Rádio Super. Bom dia, seja bem-vindo a Belo Horizonte. O Castanho, eu queria saber a respeito do adversário de quarta-feira, amistoso confirmado pelo Cruzeiro, Red Bull Bragantino. Você conhece do Campeonato Paulista, né? Enfrentou esse ano, inclusive uma derrota, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que o Cruzeiro pode enfrentar, o que você pode ajudar o próprio Pepa nesse primeiro trabalho dele, já pensando em um adversário que é conhecido seu, né? O que dá para falar? Castanho, um abraço. Um abraço, é. É um bom jogo para se fazer, né? O time do Red Bull tem uma boa equipe. É uma equipe que tem uma base grande, né? Eu enfrentei eles no Campeonato Paulista, é uma equipe bastante jovem, que sobe bem as linhas de marcações, faz um jogo bastante rato, bastante físico, mas eu creio que nós temos preparado bem para fazermos um bom jogo de treino lá e é cada vez mais nos preparando para quando começar o campeonato, quando vier a Copa do Brasil, nós estejamos 100% para dar alegria ao nosso torcedor. Castanho, Stefano, do Portal Deus Medibre. Castanho, o Cruzeiro vem atuando muito com a linha de três zagueiros e foi uma formação que deu muito certo com essas peças que o elenco tem e que foi, inclusive, a formação que subiu o Cruzeiro de divisão. Esse ano é uma formação que ela sofreu um pouco, até por conta de alguns esfalques, algumas improvisações e o Pepa, recém-chegado, já falou que gosta de trabalhar mais com quatro, com dois zagueiros e dois laterais. Como é que vocês estão vendo esse período de adaptação, de mudança de formação tática e como é que isso está sendo discutido entre vocês, jogadores do elenco? Obrigado. Eu creio que o grupo está assimilando bem o que o Pepa tem passado para a gente nessa formação de linha de quatro. Acho que os jogadores estão acostumados também a essas variações táticas, mas eu creio que isso é apenas um detalhe da forma que a gente entrar em campo. O melhor para o Cruzeiro é que a gente joga com muita garra, com muita energia e o professor Pepa é capacitado para fazer as leituras e definir a parte tática. E nós, jogadores, temos que assimilar e dar o nosso melhor sempre. Bom dia, Castan, Luciana Machado da TV Globo. Eu queria saber como é que está sendo esse trabalho físico e tecnicamente com o Pepa e o que ele tem mais dito para vocês, até para o grupo, reconquistar mesmo a confiança em si e para conseguir começar esse trabalho com o pé direito. Muito obrigada. Sim, ele tem passado essa confiança para a gente e essa confiança vem naturalmente dia após dia, nos treinamentos. O grupo tem assimilado bem os trabalhos que ele tem passado para a gente. É um grupo bom de trabalho e eu creio que dia a dia essa confiança vai voltar, os resultados virão e nós faremos esse Cruzeiro cada vez mais forte. Legenda Adriana Zanotto